Música Meus amigos, amanhã desta quarta-feira começou com a tragédia no município de Cruzeiro do Sul. Um grave acidente matou duas pessoas, as vítimas, um motorista de ônibus e um passageiro. O ônibus que saiu de Rio Branco estava chegando ao município. Quando um caminhão desgovernado teria invadido a pista, a colisão foi violenta. Outros passageiros ficaram feridos, outros passageiros feridos. Vamos ver o que aconteceu. Senil Dormela com você. Roda as imagens lá lá. É verdade, Edvaldo Souza. Nós tivemos informação de um grave acidente que aconteceu no município de Cruzeiro do Sul. Um ônibus que saiu de Rio Branco lotado de passageiros acabou colidindo de frente próximo à ponte que dá acesso ao município de Cruzeiro do Sul. Bateu contra um caminhão de uma empresa de eletroeletrônicos. A pancada foi tão violenta que a informação que nós temos é de que várias pessoas ficaram feridas e há confirmação de dois mortos. O motorista e também o passageiro. Para saber mais informações, eu vou conversar com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Enzo Albuquerque. A rodoviária federal, inclusive, que está desencadeando a operação rodovida neste final de ano. Como é que sua avalia este grave acidente no município de Cruzeiro do Sul, Espetor? É trágico, né? Uma verdadeira tragédia que acontece. E a operação rodovida tem esse intuito de evitar acidentes como esse. Temos orientado os condutores, já aqui na saída de Rio Branco, fiscalizando vários veículos para que todos tenham atenção, redobrem os cuidados, evitem transitar à noite. E porque realmente na rodovia tudo é mais perigoso, a velocidade é mais elevada. Então quem é o jeito, é obrigatório pegar uma rodovia, vá com muito cuidado. Essa questão de ultrapassagens também são fatores que podem desencadear acidentes, né? Verdade. Até pensando nisso, né, que essa infração foi agora alterada, o seu valor é um valor agora mais elevado dessa multa, porque realmente são um dos fatores que mais provocam acidente nas rodovias federais e em todo o Brasil. Obrigado, então, pelas suas informações. Portanto, é isso. Edivaldo Souza, aqui da Polícia Rodoviária Federal, Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. E sobre esse acidente, a empresa responsável pelo coletivo informou que 45 passageiros que estavam no ônibus, a empresa aguarda a posição da polícia para poder se pronunciar oficialmente. O motorista do caminhão foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o estado de saúde dos demais passageiros. A última informação é de que um deles está em estado grave.